MÚSICA Não tem como sair jogando, todo mundo marcado Caia, perdeu bola Não quer saber de brincadeira Cresce pra cima ali A Evaniza na torcida Pelo Benfica E o Valério aí na torcida por no ar É isso a torcida Pelo Benfica E o Valério aí na torcida Por no ar É isso aí